Estamos de volta com o coordenador jurídico da Comissão de Defesa do Consumidor, Plínio Lacerda. Doutor Plínio, a gente já está indo para o terceiro bloco e a ideia era a gente falar um pouquinho disso, de que maneira esses ouvidos abertos, esse contato com o consumidor, com o cidadão, ajudam também a esperar legislações ou também influenciar as discussões que acontecem na casa. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente se há casos desse tipo, de que a escuta do consumidor, daquele cidadão que trouxe um problema, também acabou inspirando uma lei ou uma discussão na Assembleia Legislativa. Na verdade, nós chamamos isso de demandas repetitivas. Algumas demandas são individuais, são pontuais, envolvendo um caso ou outro. As demandas se repetem. Na verdade, o deputado Pablo Silva nos orienta e que essas demandas sejam acolhidas e sejam tratadas, primeiro, encaminhando para a assessoria jurídica, na qual eu coordeno. Eu fui promotor de justiça por 30 anos, só trabalhando na defesa do consumidor. Então, adquiri ali uma vasta experiência que, penso, estou ali disponibilizando para a própria Codecom. E uma das experiências é um instrumento chamado investigação preliminar. O que é esse instrumento? É um instrumento de processo administrativo, onde reúne várias demandas que se repetem, envolvendo o mesmo fornecedor. E aí, desta investigação preliminar, se reúne ali elementos, notifica-se o próprio fornecedor para ver se ele tem interesse ou não em voluntariamente cessar aquela prática, aquelas cláusulas abusivas ali, e evitando uma demanda, no caso, uma ação coletiva, que é proposta pela nossa Codecom. E, paralelamente, isso é feito um relatório para o deputado, para que ele venha analisar da necessidade ou não de editar uma lei com o objetivo também de cessar essas práticas, essas práticas. Por isso, nós temos vários deputados aqui na Assembleia, e o deputado Fábio Silva, que preside essa comissão permanente, ele faz essa orientação, presta esse tipo de auxílio aos demais colegas do Parlamento, e acaba, depois, se não houver nenhum tipo de acordo, ajuíza ações coletivas. Nós temos agora uma ação coletiva que foi ajuizada, em razão de um fato envolvendo uma operadora de telefonia aqui no Rio, que, lamentavelmente, isso tem ocorrido, que são furtos de cabos. Então, hoje, o Rio de Janeiro vive esse tipo de prática, via e regra, a gente tem esse conhecimento que a polícia prende a quadrilha, mas envolve, às vezes, pessoas até do próprio atividade de serviço público. Então, o que acontece? O consumidor que está pagando aquela operadora fica sem internet, ele fica sem a sua televisão, o seu Netflix, e aí ele liga para a operadora para dizer o seguinte, eu preciso de uma satisfação. Nós temos casos, por exemplo, ali, de mais de seis meses sem qualquer tipo de resposta ao consumidor, e vejam bem, ele continuando pagar o seu serviço sem a contraprestação. Então, nós ajuizamos uma ação na sexta vara empresarial, obtivemos da juíza da sexta vara empresarial, a doutora Maria Cristina, uma liminar no sentido de que ou dá o abatimento para o consumidor, ou, no caso, deixa ele procurar a outra operadora, porque a causa de fidelidade também impossibilita ele sair. Se ele sair e for para outra, ele tem que pagar uma multa. Então, vocês vejam, isso é algo que precisava, nós chamamos de dirigir do estatal, do intervencionismo do Estado, mas isso foi em última instância, depois de tanto buscar conciliar, depois de tanto buscar uma fórmula que pudéssemos agariar uma composição. Esse é um fato, entre outros, que a gente destaca aqui, e hoje está sob júdice, e o tribunal está analisando essa liminar que foi proferida para a sexta vara empresarial. Olha que interessante. A gente falou aqui sobre o papel das leis estaduais no Código de Defesa Consumidora, a gente tem um código federal robusto, mas as leis estaduais, o doutor Pleno explica aqui, que trazem uma tradução, às vezes, de termos ou como funciona na prática. A gente falou da maneira como a Comissão de Defesa do Consumidor atua, muitas vezes mediando os conflitos e ajudando ali a achar uma solução, através da conversa, do diálogo. Falamos do atendimento, que é feito a cada um pelo telefone, agora por conta da pandemia, antes presencialmente, a gente espera que logo retorne, quando a gente baixar esses índices de contaminação por conta do novo coronavírus, e também sobre o e-book, que foi também o motivo que a gente trouxe o doutor Pleno até aqui, para falar que a alergia está disponibilizando ao cidadão mais um instrumento de acesso a essas leis de defesa do consumidor. Doutor Pleno, está faltando alguma coisa aqui para a gente falar para o nosso cidadão, para que ele fique ligado e possa acessar o que ele tem direito, as legislações? Tem algum recado aqui que o senhor queira dar para todo mundo que está assistindo a gente? Eu queria primeiro agradecer a gentileza dos consumidores que reiteram, quer dizer, são pessoas que voltam ali confiando na solução do seu problema. e, como foi dito aqui, com um índice de resolutividade muito alto. Essa questão da mediação, da questão da composição que é feita, é algo também que tenho aqui que valorizar os nossos conselheiros, as pessoas pelas quais são capacitadas e estão ali diariamente buscando e interagir para a solução. Mas eu gostaria de deixar o nosso telefone, o 0800, à disposição daquele que, porventura, ainda não conhece o serviço da Codecom, é o 0800-282-7060, 0800-282-7060, ou também através do nosso site da LERJ, Codecom, você pode fazer a sua reclamação ali. Estou certo que você será muito bem atendido, então, nesse sentido, que eu gostaria de agradecer, agradecer a própria comissão, agradecer o consumidor, e consumidor, como dizia John Kennedy, consumidor somos todos nós. Muito obrigado. Obrigada, doutor Plínio, e obrigada a você que assistiu a gente até agora, lembrando que esse programa também pode ser ouvido nas principais plataformas de streaming, é só buscar por Quero Discutir Meu Estado, ou Rio em Foco, e você vai ouvir também o nosso programa. Até mais, TV LERJ, o Canal do Povo, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.